Olá pessoal, tudo bom com vocês? A receitinha que a gente vai aprender hoje é um doce de banana que fica maravilhoso. Esse doce de banana eu aprendi com a minha avó e é uma receitinha caseira que fica sensacional. Pra começar nós vamos precisar de 1kg de banana nonica. Aí eu vou pegar e vou descascar essa banana, separar em um prato e amassar bem todas elas. Pode ir amassando bem assim. Eu comecei a amassar em um prato de 3 em 3 e a reservar as amassadas em outro prato pra não ficar aquela bagunça. Aí você faz conforme você achar melhor. Pode ir amassando bem, tá? Me conta aqui nos comentários de onde você é para que eu possa te cumprimentar e te mandar um grande beijo. Pode amassar bem pra depois a gente conseguir integrar bem essa banana na nossa receita. Em uma panela eu vou colocar 2 xícaras de açúcar. Aqui eu vou estar utilizando o fogo alto, tá bem? Quando começar a derreter o açúcar dessa forma aqui, você vai mexendo bem sem parar. Pode mexer, não tem preguiça de mexer não. E olha como que vai ficando umas pedrinhas de açúcar. Significa que o nosso caramelo tá quase começando a derreter por inteiro. Vai mexendo mais que ele vai começar a derreter dessa forma. E quando chegar a ficar desse jeito aqui, mais lisinho, tá no ponto certo. Olha como que fica bem liso. Aqui a gente vai adicionar as nossas bananas amassadas. Pode adicionar tudo. Cuidado pra não se queimar, não espirrar o caramelo em você, tá bem? Olha como que fica gostoso. Agora é só mexer bem. Vamos mexer bem tudo isso. Tem que ficar mexendo bem. Porque agora o caramelo vai dar uma endurecida. Só que se você continuar a mexer bem, ele vai dissolver de novo. Eu ainda tô utilizando o fogo alto. Mas isso porque eu tô sempre mexendo. Esse nosso doce, ele é uma delícia pra você comer depois do almoço. É uma alternativa de sobremesa. Aí o que que vai acontecer? Esse doce precisa ficar por aproximadamente 20 minutos apurando aqui no fogo. E vai mexendo bem. Viu como que ele já tá um pouco mais escuro? Ele vai ficando cada vez mais escurinho. O ponto ideal é esse aqui. Vai ser o ponto que ele vai ficar bem escuro, dessa forma aqui. E ele vai estar desgrudando da panela como se fosse o ponto do brigadeiro. Agora é só esperar esfriar e se deliciar com esse doce que fica sensacional, meus amigos.